Professor, seu conteúdo raro e relevante no ensino online pode eliminar as dúvidas dos alunos. E isto ajuda a evitar surpresas. Na prova do Enem, o aluno pode se assustar com aquele assunto que ele tem dúvida. Descubra como superar este desafio da educação à distância do curso online. Eu vou lhe revelar um método, uma fórmula, para superar o desafio de conquistar alunos online com conteúdo raro e relevante. Acompanhe comigo nesta aula muito especial. Sim, sim. E aí Não sei.